E aí, véi! Mano, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer uma coisinha diferente, mano. Hoje eu vou tirar um x1zinho com um dos moderadores lá do meu server e também é um amigo meu. Se você não tá no servidor, mano, entra aí, o link tá na descrição. E mano, fala aí, Def! Salve, galera! Servidor tá na descrição, hein? Todo mundo pode entrar. Vou espancar você, Def! Vou espancar você, velho! E velho, a gente vai fazer uma coisinha diferente hoje, que é basicamente jogar só com o personagem spammer, mano. Tipo, Deidara, essas coisas e, mano, ele não vai nem clicar, velho. Você não vai nem clicar. Você tá ligado que você não vai clicar, né, mano? Realmente. Porque eu realmente não sei jogar spammer. Então bora lá. Bora lá. Mano, eu não faço ideia de quem ir, velho. Eu não faço ideia. Mano, eu vou com o meu main, claramente. Deidarinha. Deidarinha. Ah, quem mais? Eu vou de Temari. Hum. E eu vou de Shino, velho. Eu vou de Shino. Eu vou de Mizukagi, Tenten. Deixa eu ver o outro aqui. E o Shinozinho pequeno, velho. Pô, Deus. Bora, mano. Bora, bora. Vai dar muito bom isso, né, velho? Mano, eu vou pegar um mapinha pra ficar bonito, velho. Pra ficar no esquema. Pega um mapinha claro, pô. Senão fica muito difícil de ver no vídeo. Vou pegar um... Deixa eu ver. Pega o treinamento, pô. Semitério das montanhas, né, mano? Porque vai ser seu enterro hoje. Hoje vai ser seu enterro. Nossa. O cara mandou logo uma dessas, velho. Já comecei, já, aqui, ó. Já comecei, já, aqui, ó. Ah, meu pai já começou bem, né? Já comecei aqui, já. Já comecei aqui, já. É muito obrigado, ele, velho. Bora. Caralho, não tem base, mano. Mano, o Deidara é muito bom de jogar, cara. Não deve ser bom jogar contra. Jogar com ele é uma percepção, cara. Não tem ideia, cara. Ok. O Chino. Para de tacar isso aí. Para de tacar isso aí. Toma, tu vai tomar. Ok, ok. Toma. Toma. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Não, nada. Agora vai ser sua vez. É a minha vez mesmo, a pô. Ai, ai. Uf. Eu já posso fazer isso. Ó, sorri vai. Esse é cano, hein. Vambora. Vambora, então. Vambora, então. Vem se de novo. Ai, ai. Ai, ai. Laguei. Ui. Calma, calma, calma. Calma, calma. Uf. Eu já posso fazer isso. Ok, ok. E... Minha alma artística está querendo aparecer. Cansei. Voltar para ele mesmo. Vou voltar para o meu Deidara. Mano, o Deidara ele spama muito rápido. Mano, que que é isso? Eu não. Ai, laguei. Mano, que que é isso, cara? Eu já posso fazer isso. Mano, nossa, velho. Tá muito chata. Tá ligado que você tá fodido, mano. Já tá entrando aí. Uf. Vai tomar, vai tomar agora. Agora eu vou tomar uma marcha lá. Para. Mano. Mano. Espera, espera, espera. Até mais. Eu já posso fazer isso. Abagado, eu tô... Uf. E aí 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 Mano que susto velho acho que eu morrer mano juro pra você Ok 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 Oh meu GG mano Caramba você tem que tomar um bichinho velho Calma calma Mano olha esse barulho que faz Tom Olha o chinosinho pequeno velho Olha o chinosinho pequeno velho Olha o chinosinho pequeno velho Olha o chinosinho Sai daqui velho Mano tô perdendo o meu bem velho Calma 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 Pode deixar Ai não apertei errado E aí Vamos ver o chinosinho Ah o chinosinho não é O spammer é muito pequeno Ele é chato também Eu já posso fazer isso Com a versão do futuro aqui Minha matíssima está querendo aparecer sem quase Ok Caralho essa eu nem vi mas Não vou vergonha Não vou vergonha Nada né Ok Não vai Ah é Não vai Eu já posso fazer isso Não Preciso fazer alguma coisa Não Ah velho Ok aqui 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 Agora o spammer fica muito mano Mano Tá muito chato Caralho É muito chato O chinosinho é muito chato velho velho É muito cobrado e chato É mais chato que o deidara velho é impossível o mundo claramente do especial primeiro a mano troca não é possível velho calma 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 e aqui o que o que o que o ano a não vai começar a panela atacando panela muito bom hein tá ligado que se tu usa o do lado aí você me dá hit kill né sério ele o toca pegar ela ele o topo a pegar outra mano mas era para usar o dela calma 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 vai tomar eu a velha muito chata velho que não vai começar essa porra velha nossa ele ficou um bom olha esse como mano e aqui 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 ah não que susto velho caramba panela mano que susto velho ok 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 lá vamos 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 lá vai quebrar a defesa da defesa eventualmente quebrou defesa e a opção tem queordre pega ah não paneleira a velho a mano né a gente podendo que isso pegou o cara a joguei bem no finalzinho mas foi boa foi boa falei que ela ia selar uma daga. Mano, foi boa, foi boa. Nossa, velho. Uh! Eu sei que tenha muita pelana. Bora outra, bora outra. Mano, vamos mais uma e dessa vez, velho, não pode carregar a chakra, velho. Isso vai ser impossível, mano. Velho, vai ser impossível. Eu não vou com o spammer dessa vez. Eu tô pensando em ir com a Hanabezinha. Hanabezinha é estilosa e o awakening dela. Puta, pior que eu não vou poder dar awakening. Puta merda! Calma, 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 calma. Mano, eu vou pensar em alguém muito... Mano! Mano, eu posso dar uma dica pra você? Pega os personagens que tem um tilt bom, porque daí ele vai ser a única coisa que tu vai poder usar, que não gasta chakra. Não, mano, já sei com quem eu vou. Vai ser segredo pra tu. Vai ser segredinho pra tu. Vai, pode ir, pode ir. Ah, não, velho. Ela mesmo, velho. Eu não vou pegar spammer. Não, é spammer, pô. Ela é humilde. Já comecei! Falei que o mapa não ia importar, pô. Ok. Boa! Mas agora tu não pode mais usar porra nenhuma, mano. Ah. Não preciso. Só preciso deixar sendo me acertar. Nossa, velho. Tá fodido, né? É muito bonito isso. Olha. Não, pô. Ok. 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 Uma dara. Ok. Substituímos. Meu Deus, velho. Calma, calma, calma. Baga, baga. Ufa. Ok, ok, ok. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Dora, dora, dora. Dora aventureira. Ok, ok. Ok. Boa. Ai! Não, eu carreguei. Eu carreguei. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Vai, pode bater. Vai. Tomar uma penalidade. Tomar uma penalidade. Uma ult, vai. Tem que? Penalidade. Não pode pegar chakra aqui. Boa, boa. É, tá? É agora, pô. Ufa. Mereci, eu mereci, eu mereci. Vai, vai. Agora vai. Continuando. Ai, ai. Lagou, 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 lagou. Calma, lagou. Ok. Legal que o meu carregou sozinho, pô. Por causa do Barre Storm, tá ligado? O meu também. Ali, ó. Por causa do Awake. Morre, se pá. Ou não. Morreu não, morreu não. Vou ficar com um de vida, tá ligado? Vai ficar com vida vermelhinha lá, ó. Ai, mano. Isso nem parece uma batalha. Vamos. Ok, 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 ok. Ah, mano. Não, nem por dentro. Ok, ok, ok. Ok. Uh, uh, uh. Ok. Bora, bora, bora. 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 Acertou. Nem fudendo, hein. Ah, mano. Não, que delinei. Ok, ok, ok. Uh. Nem fudendo, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Isso tá muito emocionante. Parece no anime. Ok, 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 ok. Não tô nem isso, tô gastando no meu chakra, velho. Ah, velho. Mano, bora, 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 bora. Bora que eu tô ansioso. Bora que eu tô ansioso. Ok. Ai, não. Ah, mano. Isso não tem. Opa. Eu vim. É, mas eu já tava cheio. É pra bambata, então. Aí, tá bom. Nossa, dá muito dano nesse bagulho, velho. Só que eu fui usar o ultimate, daí carregou. Cuidado aí, ó. A bombinha. Podendo. Pera, 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 pera. Peguei, agarrão, agarrão. Vai. Uh. Agora você vai tomar. Agora você vai tomar. Nossa, quando o cara cai no chão, não tem chance, velho, depois. É muito difícil. Aí, boa. Especial. Ai, eu errei. Ei. Sem chance. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá em frente. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Meu Deus, eu sou muito ruim, velho. Não, mano. Uh. Bonito, bonita. Mas... Nem fudendo, velho. Só toma, velho. Ó, aqui chegou. Vem cá. Eu vou eliminar você. Eu vou eliminar você. Tá, aqui, quando eu jogo, velho. Eu vacilei, mano. Nossa, olha, mano. Essa última é muito bonita. Não, pô. Tu de caguia quase perdeu pra mim ainda, pô. Aí. Easy. De caguia quase perdeu pra mim, mano. Suma. Aí não, pô. Mano, e o vídeo foi esse, velho. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais vídeo com algum amigo ou com o Def mesmo, deixa aí nos comentários que eu trago, velho. E é isso, mano. Quer falar alguma coisa, Def? Alguma... Não. Só pra entrarem no servidor, porque o servidor tá muito da hora, meu. O servidor tá muito foda, velho. Eu interajo com todo mundo. Então... Mano, o link tá na descrição, como sempre. E é isso, velho. Até a próxima. Valeu, falou e fui, velho. Tchau, tchau.